A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos. Oh, bem, isto não dá, porque está muito devagarinho. Desculpa. Não dá, está muito devagarinho, não se percebemos nada, ok? E eu faço o casamento de Dona Isabel de Iredi, mas não dá, porque está muito lentamente e não se consegue fazer ginástica, enquanto se espera para algumas coisas. Já agora, Feliz Natal! Não dá isso, não dá, não dá, não dá, não dá.